Imagina aí a situação. Você tinha uma prova importantíssima e acabou simplesmente esquecendo. Então você acorda e percebe que não estudou praticamente nada. Vai pra escola mesmo assim e faz a pior prova que tu já fez na sua vida. Você sabe que vai ganhar um zero na hora. Então a sua cabeça se envolve em um turbilhão imenso. Você não consegue parar de desejar que o dia acabe e que você pudesse refazer aquela prova agora sabendo todas as perguntas. Então você vai dormir e quando acorda é o mesmo dia de novo. Porém dessa vez você se lembra do dia anterior e consegue fazer melhor a prova. Nesse exato momento você se tornou um demônio. E calma, você não virou literalmente satanás ou algum rei do inferno. Eu diria que você virou um demônio um pouco mais... amigável. Bem, eu tô falando do famigerado Demônio de Laplace. Ok, eu sou a Utropia e sejam bem-vindos ao Demônio de Laplace. Ok, ok. A historinha foi boa, mas por mais que ela tenha sido bem besta, ela consegue explicar um pouquinho mais dessa teoria. O Demônio de Laplace, ou a Teoria Uniprobabilística de Simon Laplace, foi formulada por Simon Laplace. Duh. E consiste numa ideia até que simples demais. Se uma certa inteligência tiver conhecimento de todas as forças que colocam a natureza a qual vivemos em movimento, e souber a posição de todos os itens dos quais a natureza é composta, junto do pensamento analítico-matemático dessas forças, o ser poderia ter conhecimento desde o tamanho do maior dos corpos celestes até o menor dos átomos. E ainda teria o passado e o futuro ao seu alcance. É, eu tenho certeza que ao menos 50% não entendeu quase nada do que eu disse. Então eu vou pegar tudo e triturar em uma única frase. Se a pessoa tem todos os conhecimentos necessários de posição e velocidade, junte com a matemática e ela saberá sobre tudo. E esse Deus, entre aspas, seria o Demônio de Laplace. Aquele ser que saberia tudo sobre tudo que há, e que ainda vai acontecer em nossa realidade. Mas você acabou de ouvir sobre corpos celestes, posição e velocidade da natureza, e deve se perguntar por que raios ele usou esses exemplos para formular a possível onisciência do Demônio de Laplace. Bem, pra mim, minha utropia, lhe responder essa pergunta, precisamos deixar um pouco de lado a teoria de Simon Laplace e focar no próprio Simon Laplace, o criador da mecânica celeste. Laplace começou com as pesquisas sobre mecânica celeste, que nada mais eram os estudos de Newton da mecânica clássica aplicado no contexto das estrelas, asteroides, satélites, etc. E por esse motivo, que ele teve esse envolvimento com o corpo celeste de uma forma muito mais intensa. Para Laplace, saber todas as posições e tamanhos de qualquer corpo celeste, seja ele minúsculo ou seja ele exorbitante, era crucial, pois a pesquisa dele dependia disso. E por isso que ele criou uma possibilidade mental, que seria o Demônio de Laplace. Olha que coisa bizarra. O que simplesmente faria com que qualquer estudo que o Simon quisesse e precisasse fazer, fosse simplesmente finalizado com uma única conta matemática, que apenas o Demônio saberia fazer. O problema é que quando Laplace afirma que tal Demônio tem controle de tudo que ocorreu no passado e vai ocorrer no futuro, ele simplesmente acaba com qualquer livre-arbítrio. E acabamos ficando com a ideia da predestinação. E olha que eu fiz um vídeo muito bom sobre isso há um tempo, hein? E era normal naquela época os cientistas acreditarem totalmente que a ciência era um estudo determinístico, ou seja, tudo o que acontece em nosso universo pode ser determinado com cálculos matemáticos, pois tudo segue uma única linha. Não há malebilidade. Resumindo, não há como mudar o rumo natural das coisas. E aí que o nosso lindo e conhecido Schrödinger chega dando um chute na teoria determinística de Laplace e mostra pra todos que o universo não é determinista, e sim, probabilista. Lembra de Schrödinger? E seu famigerado experimento do gato de Schrödinger? Todo mundo ficou triste, pois achou que ele tava maltratando o gatinho. Sem mesmo entender que não tinha gato nenhum! Foi mal. Eu me empolguei. Bem, o experimento do gato de Schrödinger literalmente acaba com o determinismo do demônio de Laplace, quando ele simplesmente mostra que para sabermos o comportamento das partículas é necessário observarmos. Enquanto não estivermos vendo ou medindo, não temos como saber o estado de cada partícula, assim como não tínhamos como saber se o gatinho estava vivo ou morto dentro daquela caixa com um frasco de veneno. E se o universo é probabilístico, e por esse motivo não temos como prever todas as probabilidades que o mesmo pode vir a ter, só há uma forma de sabermos o que acontecerá, e é visualizando o objeto. Então, se Laplace diz que o demônio de Laplace vê todo o futuro, isso seria descartado? Pois apenas saberíamos como o futuro se implicaria vendo ele acontecendo, tomando ele como objeto de estudo visual e medindo. Para que então, consigamos entender toda essa complexidade probabilística. Resumindo, o demônio de Laplace seria simplesmente um deus ex machina, ou seja, uma entidade que com cálculos e conhecimentos avançados conseguiria determinar, a partir da medição dos átomos, qualquer coisa que aconteceu, e principal, que irá acontecer com qualquer coisa que exista. Ou seja, um ser praticamente onisciente. E não tem nada a ver com aquela garota de Burn Girl sem pai, e sua queda por aquele cara. Aquela é uma... outra coisa. Esquece aquilo. Porém, esse ser seria incapaz de obter cálculos exatos e conseguir ser onisciente a partir do momento que o mesmo vive em um universo com leis probabilísticas. E por esse motivo, não conseguiria nem o mais potente das máquinas ou humanos calcular uma imensidão tão vasta de probabilidades sem ter visão do objeto de estudo em si. Pra finalizar, o demônio pode até ser um cara legal, mas infelizmente, ele não passará de alguém normal, preso a uma imensidão vasta. E probabilística. Um comentário foi justamente para ser uma imensidão tão counting. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto